Fala bacharel do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje com o quadro Comissário Will, aquele quadro onde a gente analisa lances polêmicos da Fórmula 1, como neste final de semana nós não tivemos corrida, então vamos trazer um lance, uma corrida do passado, um passado não tão distante assim, GP da Arábia Saudita de 2021, Max Verstappen e Lewis Hamilton, aí se tem uma colisão, Max Verstappen é punido e a gente vai falar então sobre este lance. Eu escolhi esse lance de GP da Arábia Saudita de 2021 porque essa semana teve aí, estávamos aí numa, pelo Twitter ali, um debate pelo Twitter sobre este lance, então resolvi trazer aqui algumas coisas, né, porque muita gente fala que o Max Verstappen deveria ter sido desclassificado, bandeira preta, fez break test e tudo mais e a gente vai então analisar e trazer aqui o que diz a regra sobre esse tipo de coisa, vamos analisar qual foi a decisão dos comissários e tudo mais. Vamos começar então primeiro assistindo o lance, né, das onboards de Lewis Hamilton e Max Verstappen na volta 37 do GP da Arábia Saudita, vamos lá. Max, então vamos dar a posição para o Hamilton, fazer isso estrategicamente, dar a posição para o dunno, que é isso aqui. Vamos lá, vamos lá. O que é que está? Vamos lá. E vamos ver então o que foi definido pelos comissários que aplicaram uma punição de 10 segundos para o Max Verstappen. Vamos ler então a decisão dos comissários sobre esse lance. Os comissários ouviram os pilotos do carro 33 e 44, representantes da equipe, vídeo, telemetria, e determinaram que o piloto do carro 33 foi predominantemente culpado. Na curva 21, o piloto do carro 33 recebeu a instrução para devolver a posição ao carro 44 e foi informado pela equipe para fazê-lo estrategicamente. O carro 33 desacelerou significativamente na curva 26. No entanto, era óbvio que nenhum dos pilotos queria assumir a liderança antes da linha de detecção do DRS-3. O piloto do carro 33 afirmou que estava se perguntando por que o carro 44 não havia ultrapassado e o condutor do carro 44 afirmou que, não tendo conhecimento naquela fase que o carro 33 estava devolvendo a posição, não sabia o motivo da desaceleração do carro 33. Ao decidir para penalizar o piloto do carro 33, o ponto-chave para os comissários foi que o piloto do carro 33 freou repentinamente e significativamente, resultando em uma desaceleração de 2.4G. Embora, aceitando que o piloto do carro 44 poderia ter ultrapassado o carro 33 quando este carro primeiro desacelerou, entendemos por que ele e o motorista do carro 33 não desejavam ser o primeiro a cruzar o DRS. No entanto, a freagem brusca do piloto do carro 33 foi determinada pelos comissários ser errática e, portanto, a causa predominante da colisão e, portanto, é imposta uma penalidade padrão de 10 segundos para este tipo de incidentes. Lembrando que os comissários têm direito de recorrer e tudo mais. E aí tem o seguinte, você olhando aqui no documento, você vê aqui, ali, ofensa, artigo 2, capítulo 4 do apêndice L do FIA Internacional, do Código Esportivo Internacional da FIA. Vamos, então, buscar o que diz esse apêndice L, porque como é que funciona? Tem lá no site da FIA, tem o regulamento da Fórmula 1, tem o código de esportivo e tem os apêndices. Cada apêndice fala de alguma coisa, tem apêndice que fala de segurança, tem apêndice que fala de várias coisas. E esse aqui, o apêndice L, artigo 2, quer dizer, capítulo 4, aqui está o primeiro, capítulo 4, artigo 2. O que diz o artigo 2 do capítulo 4? Tem ali o item D, que ele fala o seguinte, Esse item D, ele é o único item que fala em desclassificação de piloto, mas ele não fala especificamente o que? Ele fala causar colisão, repetição de situações graves, ou seja, é só se você realmente causar uma colisão deliberada ou repetir a insistência em algumas situações graves. Mas, pelos comissários, lembra que ele falou de forma, que foi falado ali, que o motivo da punição, que ele está dirigindo de forma errática? Então, é isso que diz o item E, não é permitido pilotar nenhum carro desnecessariamente lento, de forma irregular, ou uma forma considerada potencialmente perigosa para outros pilotos a qualquer momento. Apesar, dali na punição, não dizer qual item do artigo 2, capítulo 4, foi dada a punição, mas pela descrição do que está falando, é porque aqui pode ter dirigido de forma desnecessariamente lento e de forma potencialmente perigosa. E, dizem que foi aplicada a punição padrão. Enfim, eu estava, muitas discussões falando sobre esse assunto, eu até busquei artigos da época falando que não, porque a regra diz que o break test tem que, é desclassificação sumária. Não há nenhuma regra, não há nenhuma regra que diz isso. Aliás, não há nenhum, nenhum código da FIA, nenhum, nem no regulamento da Fórmula 1, nem no regulamento técnico, e nem em nenhum apêndice, pelo menos do que eu procurei. Pode ser que, é claro que eu não, né, tem 200 milhões lá, mas eu não vi nenhum que fale sobre break test, especificamente. Não, não existe regra que fale sobre break test e nem regra que diga, olha, break test é igual desclassificação. Não existe essa regra, tá? Não existe, tá? Isso aí não tem. Se tiver, por favor, alguém me mostre aqui, me mande aqui nos comentários o artigo, o documento, que isso e vier aqui, depois eu venho aqui e falo, não, realmente tinha, tal, mas assim, eu procurei bastante e não achei nada sobre isso. Outra coisa que falaram, né, porque assim, a minha interpretação do lance, eu sempre falei o seguinte, né, você até olhando a um board do Hamilton, você vê que o Verstappen, que ele percebe que o Verstappen reduziu a velocidade, ele reduz a velocidade ainda estando mais longe e ele poderia sim ter ultrapassado, ele poderia sim ter ultrapassado o Hamilton e eu sempre falo assim, por quê? Por que justificativa um piloto sob bandeira verde vê que o piloto da sua frente está mais lento e ele não ultrapassa, ele coloca o carro atrás do carro à sua frente que está lento? Não tem justificativa, a única justificativa, como os próprios comissários disseram, é porque ele não queria ficar atrás na linha do DRS, tá? E aí, uma outra discussão, uma outra coisa que tem se afirmado, ah, mas a regra diz que o piloto quando vai ceder a posição, ele tem que sair da linha de corrida, né? Por exemplo, quando o carro está mais lento, eu recebi a bandeira azul e também não há nenhuma regra que diz isso. Inclusive, se olhar ali no APNCL, né, que ele fala, tem ali o item 3, ali logo abaixo, que ele fala assim, ó, carros parando durante a corrida, ele fala assim, ó, O condutor de qualquer carro que sai da pista por não conseguir manter a corrida em velocidade deve sinalizar a intenção de fazê-lo em bom tempo e é responsável por garantir que a manobra seja realizada com segurança, o mais próximo possível de um ponto de saída. Ou seja, mesmo quando o carro está lento por defeito do carro, não fala que o piloto deve sair da linha de corrida, ele fala apenas que ele tem que sinalizar e fazer a manobra com segurança. Da mesma forma, a regra, por exemplo, de bandeira azul, quando você recebe uma bandeira azul que está mais lento, você tem que deixar o carro ultrapassar, também, na regra, não diz que você tem que ceder a ultrapassagem saindo da linha de corrida, né, tá dizendo aqui, ó, ó, quando mostrada, né, aqui embaixo, aqui, a última frase, Quando mostrada, o condutor em causa deve permitir que o carro seguinte passe o mais cedo possível, né, na oportunidade mais cedo possível, não também diz, dizendo que você tem que deixar a linha de corrida, sair da linha de corrida, tá, não diz nada sobre isso, é, então, assim, é, e, geralmente, assim, ó, eu falo até, é, no kart, né, no kart aqui em Santa Catarina, no kart amador, a gente até fala, a gente até orienta os pilotos que vão receber a bandeira azul, a gente fala assim, não, se você recebeu a bandeira azul que você está mais lento, você permaneça na sua linha, sinalize pro cara, deixe o cara mais rápido sair da linha pra te ultrapassar, não faça uma mudança brusca de direção pra, pra sair da linha de corrida, pra não deixar o cara passar, e, é, e, e é isso, então, assim, não existe essa regra escrita, pode até ser, né, olha, a maioria dos pilotos fazem isso, mas não existe uma regra escrita, então, você tem que, qualquer punição dada pelos comissários, ela tem que ser, tem que ter a fundamentação, é, do regulamento, né, como, foi lá, do artigo, tal, x, y, z, do, 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 de tal, de qual documento, outra coisa que a gente, importante aqui, né, falar, ah, mas foi o break test, não, vamos, vamos olhar aqui, a, 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 a telemetria, ali, ó, você tá vendo ali, tem dois quadradinhos, né, o de cima, é, o acelerador, né, e, é, e ali, embaixo, é o freio, o Max Verstappen, é, a linha azul, e, o Lewis Hamilton, é, a linha verde, então, você vê ali, que o Max Verstappen, ele, ó, ali, o acelerador, tá, tá ali, cem por cento, daqui a pouco, ele tira o pé do acelerador, e, ali embaixo, ali, já tá vendo que ele tá, o freio, pisando o freio, o Hamilton, logo, logo, em seguida, é, logo, em seguida, tira o pé do acelerador, é, e, pisa no freio, e, o, o, o Max Verstappen, ele começa a acelerar, ali, antes, né, até, do, do Lewis Hamilton, depois, né, o Hamilton, é, fica mais tempo, com o pé no freio, e, depois, de novo, o Max Verstappen, de novo, tira o pé do acelerador, e, acelera, e tudo mais, o Hamilton também, é, então, pra mim, assim, ah, pode ser, pode ser que ele tenha sido, feito, pra mim, ficou muito claro o seguinte, né, nenhum dos dois, né, como, como, até o próprio, a própria decisão dos comissários, e o próprio Jacques Villeneuve, falou muito bem sobre, falou, definiu bem, né, os dois se fingiram como idiotas, então, pra mim, assim, nenhum dos dois, ficou claro, que nenhum dos dois, queria, é, 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 queria, é, passar atrás pela linha do DRS, né, tanto o Verstappen, né, que ele freou antes da linha do DRS, pra deixar o Hamilton passar, na hora que ele viu que o Hamilton não tinha passado, ele freou mais ainda, pra, pra deixar, né, pra que o, pra que o Hamilton ultrapassasse antes da linha, é, e o Hamilton também, viu que o Verstappen tava lento, e não quis ultrapassar, porque queria pegar a linha de DRS, pra fazer a ultrapassagem, lá, no final da reta, é, eu, não acho, que o Max Verstappen quis, deliberadamente, causar uma colisão, porque, por mais que ele tivesse vantagem no campeonato naquele momento, quando você causa uma colisão, é, você também pode ser prejudicado, quem, será que o Verstappen iria arriscar, por exemplo, é, receber uma pancada por trás, ali, do, do, do Lewis Hamilton, e, de repente, a asa, a asa dianteira do Lewis Hamilton fura, furasse o pneu do Max Verstappen, ou, o, o, o Verstappen sai da prova e o Hamilton não, não, não me parece, não me parece que o, que o Verstappen iria fazer isso, pra mim, pra mim, sim, tá muito claro, que, tanto o Verstappen, quanto o Hamilton, queria, estavam preocupados com a linha do DRS, né, então, assim, é, eu, não acho que o Verstappen deveria ser desclassificado, é, a punição, é, honestamente, eu acho que, assim, é, ok, poderia ter sido, é, não, 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 não digo que foi, que foi errada, eu sei, eu acho que tá certo, tá bem fundamentada, e, e é isso aí, beleza, tudo certo, então, eu acho, assim, que os comissários, eles agiram da forma correta, e tinham que agir, eles não, é, não foram no, 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 digamos assim, ah, vamos classificar, vamos fazer, não, olharam, viram ali, pegaram, pegaram as, as, todas as, todas as imagens, a regra, interpretaram o lance, como, 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 como ele realmente foi, pra mim, assim, a descrição da punição dos comissários, foi, foi perfeita, é, embora na época, até, eu lembro de ter falado assim, ah, eu não puniria ninguém, é, aquela coisa, os dois se fingiram de idiotas, então, deixa os dois ali, não, não pune ninguém, se não punisse, eu também, não iria achar errado, né, ah, quer saber, né, realmente, os dois, tão, tava ali, mais preocupados com a linha do DRS, então, eles que se, né, eles que se entendam, deixa eles correr, e eles que se resolvam, mas, a punição dos comissários, ao meu ver, está perfeita, então, assim, é, não tem, ah, é, não, não, não vamos analisar com paixões aqui, dizendo que o Verstappen tinha que ser, tinha que ser desclassificado, e nem que o Hamilton, é, foi lá, enfim, é, que é, que é, que é mimimi do Hamilton, nada disso, eu acho que os comissários, é, fizeram perfeitamente, aqui, analisaram o lance perfeitamente, deram a punição cabível ao Max Verstappen, e eu quero saber a opinião de vocês, quero saber de vocês, se vocês, o que vocês acham também sobre esse lance, me conte aqui nos comentários, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e, ó, se você gostou da minha camiseta, tem lá, na loja, botiquingp.com.br, certo, pessoal, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo, e tchau!